Eu só não vou começar me tacando nele né, senão é meio óbvio. Vocês são movidos né, a gente tem, cara eu tô no 1, então ele nasceu o saco. Sim, são vigos, mas eu nasci com vocês. Tamo todo mundo 1, Stanley tava pra check. Eu tô 2 também. Tô no 1 já. Eu não tinha 1. Não esquece do compound. Tá no meio do mapa já, vindo pro 2. Não é, teve pro 4. Já vou passar já, tem compound, vou achar. Ele me achou já, sem... Não, ele não te viu, ele não te viu antes. Talvez a scratch agora, talvez. Ah, ele me viu check também, mas não comitou não. O Hulk tinha 1 e 2 na check. 1, 2, 3. Acho que ele me viu passando mano. Tava em mim 6. Não, 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 tá comigo no meio do mapa. Vou manter ele aqui no 2, 1, tá? 2, 1, tá, eu vou passar lá tudo pelo 6. Mantei ele na check, tá? Me guivou, me guivou. Foi 6. Tem alguém desse lado pra me resetar? Eu, eu fico. Tô no 1. Palete de 1. Ah, é 3 gens aqui, né? É 3 gens aqui desse lado que eu ouviu. Tô aqui, Feno. Tô aqui, Feno. Feno me resetando no 1, tá? Me largou? Não, comigo, comigo, comigo. Não tenho certeza, mas acho que é quadrigem aqui. Sim, é 3 gen na check. Tô indo 3, tô indo 3. Me largou? Aparentemente largou. Deixa eu rosecurar o ninja. Eu curo o ninja, Feno. Passa... Vai 7, Feno. Vai 7, Feno. Eu vou pegar a volta dele, então. Dei pra ele aqui, só. Eu tô na check agora, ninja. Eu vou entrar agora. Ah, tá. Ele já me viu. Tô dentro da check. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Razer tá no ninja. Não peguei 6 ainda, mas ele tá me procurando aqui. O palet do 6 tá dropado, ele não quebrou. Tá comigo 6, tá comigo 6. Tá, eu vou startar o 7, então. A 4 all tá dropada esse também. Eu tô 7 que ele é 1, Stanley. Ok, eu tô indo pro meu. Eu acho que ele give a. Não, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Seca o ninja ativo. Tá, é 3 gen aqui pra lá, é? Sim, 3 gen e quadrigem lá. Tá. Eu vou subir. Mano, o collapse tá quase acabando, né? Eu vou ficar aqui no 1, véi. Eu tô do lado do Stanley, tá pro save. Caramba. Vou pegar meu DL. Onde que tá o gen do 1? Ele vai me botar no 4. Eu tô no gen da check, tá? Tô no meio do mapa. Tá, vamos ver se... Eu espero que ele não banque. Deu pop. Onde você tá, Band? Check. Ele banpou, parece que pro 9. Então faz o seguinte, Band. Salvei, 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 salvei. Eu faço todos os genes desse mapa. Salvei os 3 lá pra cima. Salvei, salvei. Ele já chutou 9, chutou 9. Eu vi ele chutando 9. A única forma de ele ganhar é jogar pelos 2 gen da main. Tira um gen aí da main e a gente ganha. Tira um gen aí da main e a gente ganha. Tô esperando esse ABT. O meu gen do relião 7. Ele tá no meio. Ele vai vir pra mim, tá? Tô no meio. 5 ou 8 com ele. Vou pegar o gen do navio. Ok. Meu gen do relião 7 tava uns 40. Nice. Tô nele. Tô indo pro meio do mapa. Tá comentando em mim ainda. Comigo no meio do mapa. Tem que bater no check. Largou, largou? Foi 6? Vamos por 6? Tem que bater no check, tem. Ah, ele que... Não, não. Volta pra mim. Main, main, main. A gente popa. A gente popa dentro 6. Tem o DL. Só se preocupa com o DL de cima. Com baixo não. Fechou. Vou usar a lead na main, tá? Vou pular já. Ahn... Não vem em mim não aparentemente, tá? Ele tá voltando o Hulk esse bloco. Eu tô no set de calango, mano. Tá onde está? Tá comentando em mim. Eu tenho o DL. Me cura atrás da main? Não vem 3, ninja. Tá atrás da main? Não vem 3, tá. Entendi, entendi, entendi. Ah, o ninja tem 10 ainda, mano. Ahn. Ahn, eu tenho uma pallet aqui. 2,5. Nice. O 3 tá aí, tá lógico. Está K9 ou separado, Thanos? Você acha melhor? Isso ali, eu segurei shift sem querer. Tá, ele largou, largou 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Errou, ele veio meu no gen 80. Eu vou pegar o gen do 9 aqui, senão ele pega 7. Sim. É 3 gen pra cá ainda, né? Ou não? Não. Não tem... Ah, tá, 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 tá. Pra main tem, pra main tem. Pra main tem 3 gen. Pega o gen do Fennel ou não? Ele chutou meu gen do Truss. Calma aí que eu tô... Eu pego salvar o ninja, é perfeito. Eu vou popar em 9 e vou. Eu não consigo salvar o ninja, não consigo. Eu popo 9 e vou. Tomou hit na check. Eu não consigo salvar o ninja? Tá indo. Eles vão vir, eles vão vir, Fennel. Pode focar na Chaser. Tranquilo. Ele... Ele me give-o. Give-o, 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 ninja. A gente pegou a vitória, tá ligou os 4 gens. Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tô fazendo 4, 7 em cima. Vou aplicar o save do ninja. Give-o, give-o, give-o. Subiu, ninja. Eu troco com o ninja, C. Dentro, dentro. Dentro, dentro. Nice. 7 em cima aqui. Ok, vou pegar 3 voltas. Vai no teu ninja. Me viu, me viu. Vou pegar 4 com o Stanley, tá? Ok. O meu genio voltou bastante aqui. Se ele vier em mim, eu meio que tô morto aqui. Fechou. Toma o duplo aqui. Me avisa que vai ter... Ok, canto do 1, canto do 1, canto do 1. Vamo popar em 2 segundos. Vamo popar em 2 segundos. Exato stun. Ele deslugou, deslugou, deslugou. Bumpou 3, bumpou 3. Tem um breakable, tem um breakable. Tem um breakable. Vai lá pro 3. Toma 3, vem. 3 não, não. Eu tô abrindo o cartão do 6 aqui. Ah, ele tá indo 6, tá indo 6 agora. Último bump pro 6. Acho que é o último bump. Em direção ao 6. Ok. Ô Feno, eu pego o insta, o portão. Eu tenho um breakable. Eu tenho um breakable. O ninja levanta um breakable e pega 3. Tem um portão 3 também. Ele... Tem pro dele? Ah, ele tá no 6, no portão lá. Levantei, levantei. Uh... Não tá vendo ele. Voltou pro ninja, voltou pro ninja, voltou pro ninja. Eu vou terminar de abrir. Eu vou terminar de abrir. Eu tenho um hatch check, né? Tem. Você tem hatch check? Ah, tá 9, 9. Eu tô na check stealth, tô na check stealth. Ele fadigo no meio do mapa. Não vê aqui. Ô Stanley, pode vir em 6. Pode vir em 6. Eu só vou sair... Vocês viram na calma aí do Vand. O Vand fica na calma. Só escape, só escape. Porque eu já tô aqui. Pode tankar, não sei. Sai senhora. Vou tentar travar ele logo no lugar. Ah, eu não consegui matar. Ah... Talvez eu deveria ter ido também, né? Eu achei que não sei muito que eu... Ah, isso aí. Não dá tempo. Tá safe. Seisuke e duas kills aí, não é? Não. Calma. Não. Seisuke e uma kill. Você vai escapar. Essa ninja de escapar dá 5, né? É 5? Ah. É 5? É bem safe. Ah, não tinha como eu travar ele ali, Stanley. Não sei se eu ia conseguir escapar, senão eu teria ajudado Stanley. O buraco era muito branco. Nossa, sabe o que eu pensei, mano? Se o Stanley mete um head-on nele ali naquela 4-all dava certo, eu acho. Nossa, que performance nossa, hein? Nossa, que performance nossa, hein? Minja principalmente, é bom isso mesmo. Minja não cai, mano. Minja é uma mic, né? Bora. Tô no 1 também. Corrupt 1. Ah, tá. Tô 2. Já vão indo pro 3, já, mano. Lembra de agachar, lembra de agachar. Aparece que eu vi ela indo no 4. Ela tá indo no 4, vai jogar um corvo na máquina. Ela joga em? Não. Não, não. Gen open no 3. Gen open no 3. Gen open no 3. Corvo 8. Aham. Tá indo pro 2. O 3G dela mais próximo é 1 e 4, tá? Ok. 1 e 7, mais ou menos. É, pegou corvo. É todo corrupt, né? Ahn... Tô indo lá pro 8, né? Sertei 3, sertei 3. Tá, você tá onde, Stanley? Tá comigo 9, 9, 9, 9. E você consegue descer? Consigo. Pera, give ou Stanley virou em mim no... No 4. Vou puxar lá 4, tá? Tô fazendo 3. Tem um gen aberto no reléon do 7. Perfeito. Eu peguei o fundo 9. Tá comigo na máquina. 3G dela aí, e é corrupt. Fechou. É, os 2 genes do 1 e do 4 e 7. Isso. E ainda tem um gen no 8. No reléon. É um quadrigem. Tá comigo no 4 aqui. Vou acertar o M1. Ainda pronta. 53. O cheque. Anmm. Amigu, vou? Estão nesse ponto, você tá mesmo? Eu tô 6. Ok. Vou manter ele 9 aqui. Foi isso. Tá com a cor vocês. Eu tô 9, eu tô 9, eu tô 9. Ah, mas acho que ele não veio em mim não, cara. Fechou. Vou pegar com vocês. 83. Pode vir, Stanley. Não tem problema não. Eu vou passar pro 2, então é overfame. Eu vou me resetar, o cara. Vou pegar 8 rei leão. Quase, não sei. Tem gen no 7 rei leão, no 7 fundo. Eu posso preparar o save, tá? Peguei o gen do stunner. Tô indo lá. Arregando meu sprint. Mas queres usar o locker, o cara não. Ela tá no rei leão do 7. Ah, ele chutou já em... Voltou o gancho. O rei leão tá botando pro stunner. Eu vou pegar. Avisa a curva, stunner. Vai mandar aí, eu acho. Vai mandar um curva aí. Tem um curva aí. Pegou a curva em mim, mas... Eu tenho o locker do lado aqui. Tá, eu tô por cima do stunner, deixa eu ver. Droga. Oh, meu Deus. Não, bem viu. Bem na hora que eu corri. Eu popo pro 6, tá? Não, não pega hit, não. Ah, tá campando aqui, tá? Tem que ser debocê. Tem que ser debocê, velho. Qualquer coisa... Eu tô indo, mas não dá tempo não. Você troca? Vou trocar, vou trocar. Perfeito. Ah, eruption. Tá, tem gen 1. Deslogando pro stunner por enquanto. Vai tentar o tonner, eu acho. Eu levanto o ninja, ok? Eu tô no eruption. Se quiser fazer o jeito. Caralho, eu tomei um corvo de graça aqui, velho. Eu vou levantar o ninja. Tá, eu tô aqui também. Tá tentando o tonner, me indo um doido. Vai sair, droga. Cara, talvez dê tempo pra vocês me curarem ou tankar uma pistola aí? Te dá. Tô indo instalar. Eu tô na merda, eu não tenho como. Ah, então deixa eu te curar então. Vamos, make it. Cara, qualquer coisa, um insta-save. Eu acho que ele vai tentar dar eruption e gen, mano. Eu vou... Com o sprint aqui. Eu vou ficar no gen do 4 aqui. É um quadrigem desse lado aqui, mano. Sei. Tô no gen do 4 aqui enquanto isso. Nossa, tendência aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Ajuda o Stanley, ajuda o Stanley. Não sei se vai dar tempo. Tô com ele. Tô com ele, tô com ele. Que isso, é maluco? Ele errou e reti em mim aqui também. Tô vendo. Stanley, vou... Ah, virou no meu gen aqui. Consegue resetar o Stanley? Tá. Stanley, onde você tá? Tô puxando o 3, tá? Cheque, cheque, tá... Me give o, tá indo cheque. Me give o, tá indo cheque. Aquela me vem do parto da cheque. O meu gen do 8 tá 80, tá? Vou pegar 4 de volta. Aqui, aqui, aqui. Errou. Aí, erupção no gen do 8, velhão. Tô no gen do 4. Tô curando Stanley, curando Stanley a cheque. E que volta da cheque? O corpo 1. Tem pré-livio e tá vindo em mim. Eu preciso da quadro de erupção. Aham. Eu vou ajudar o Vant também, se ele precisar. Tô perto. Que cara burro, mano. Tocou ele no 2. Tá ali, 9? 8? 8, velhão? 20, papo. Tô com ele no match all do 2, tá? Peguei o Corvo, peguei o Corvo. Avisa se vai cair. Fechou. Vou pegar o gen do Vant por enquanto. Um 4. 20, papo. 20, papo. 20, papo 8. Tô indo com uma parte do 2 aqui. Peguei 7. Fazendo 1 barra 4. Tá 30, tá 30. Faz arrasta? Ah, ok. Tá bem avastada aqui, já. Tô com ele numa jungle do 9. O direito do mapa é toda sua. Ang, voa 7. Corve em mim. Vou me resetar, tá? Cara, só o Stanley tomou o hook, mano. Esse pai vai giver esse gancho, ele vai até de freche. Eu tô forçando... Eu sou fresh, tá? Eu sou fresh, talvez ele... O 8 é branco, o 8 é branco. Ele pegou a minha info no 3 com... Me achou no 8, me achou no 8, me achou no 8. Eu sou fresh, ele vai comitar. Eu vou salvar o Stanley, eu... Tendo 8 é branco. Ah, ele só tacou. Droga. Achou no edge. Tira um edge ou salva? 3 aberto. Salve e vem. 3 aberto. Tá. Bom, isso daqui é... Curve, curve, curve no gancho, curve no gancho. Consegue vir? Ô Stanley, o no edge tá ali do lado da jungle, mano. Se ele vir em mim, você consegue tirar? Eu tenho um second wind, tá? Consegue abrir 3 ou... Passa. Ele tá me pressionando aqui, eu vou só abrir. Só abre, só abre, só abre. Ele não me expulsou, eu tô voltando no meio do mapa. Ô, eu... Fennon, se ele conseguir tirar o no edge, eu tenho um second wind, tá? Eu tiro, eu tiro, eu tiro o no edge, eu tiro. Vou atirar. Eu vou pro save do ninja. Ele me achou, mano. Eu caio, eu caio. É pelo vent. Sim, 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 sim. Quem tomar hit... Não, quem tomar hit, mete pé. Vai bater no stand, no stand e troca. Perfeito, perfeito. Ninja, mete pé, mete pé. Fica pro tank, fica pro tank. Ok. Eu vou usar meu list. Tô indo pro portão, dentro do portão. Cara, talvez eu não precisei cair, né? Ô, Fennon, tanca pra mim? Tanca, 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 tanca. Tá aí, tá aí. Ah, ele lavei mim. É, o stream morreu. É, hatch, hatch, hatch. Ah, hatch, 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 hatch. Eu tô na hatch, eu tô na hatch. Eu tô na hatch. Estão saindo. Estamos saindo agora. Estão saindo, me fala quando for pra sair. Você agora, você agora. Eu tô saindo agora, 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 agora. Deu tempo? Deu. Nice. Conseguiu, perfeito, mano. Real play, mano. Nossa, o bom, o bom que é ponto corrida, né, cara? Tipo, muito bom, muito bom. Nice demais, Gerson. Gerson.